Todas as coisas que procuro, agora estão me procurando. Agradeço a enorme prosperidade que é minha por direito. Sou grato pelo fluxo ilimitado de coisas boas em minha vida. Sou grato pelo fluxo ilimitado de coisas boas em minha vida. Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades. Eu sempre tenho abundância de dinheiro para atender todas as minhas necessidades. Eu mereço prosperar. Eu mereço prosperar. Eu mereço prosperar. Tudo o que desejo está chegando até a mim. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis do universo. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis do universo. A riqueza surge em minha vida de forma natural, pois obedeço as leis do universo.